O que foi? Você já falou pra sua mãe que a sua avó andou de avião? Não. E ela não sabe? Acho que sabe já, vai. Ah, cara, eu tenho dor, né? Tem que falar, rapaz. Eu esqueci, vô. Isso é uma coisa muito importante. Eu sei, vô. Pra sua avó. Eu sei. E pra nós também. Pra todos nós. É? É, uai. Que legal, né, vô? Quer umas batatinhas? Não, vou brilhar. Não quero, não. Você tá tomando cerveja? Não. Então, fica aí. Não quero, não. É? Andar de avião não é fácil, não. Pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de montar naquilo. Não tem? Não. Ó, e você vê? Coisa mais difícil é acontecer uma coisa dessa. Que vinha um avião aqui e querer levar a nós. Não era avião, era de copo. Dá pra dar uma voz. Isso é coisa difícil. O cara. Fica aí, ó. Não, não pode ter. Fala, porque ela... Saiu do violão lá. Do violão? Do violão. Mandou mensagem pra mim. Ai, que gostoso ver a vovó andando de licor. Que que é? Mano, eu não tenho desculpas. Mano, eu tenho desculpas. Você é desculpa. Obrigado.